Agora é o momento daquele quadro, que a nossa equipe invade a cozinha pra trazer receitas deliciosas. É o Aprendi na Pandemia. Hoje, a Mariane Chilindvai, que é nossa repórter e editora aqui também, vai ensinar a gente a fazer um doce. Um doce que é de suspirar e dar vontade de comer agora. Aprendi na Pandemia. Oi, gente! Olha, eu sei que nessa pandemia, o que eu aprendi mesmo foi comer. Mas, em alguns momentos, sim, eu me aventurei na cozinha. Claro que, como uma boa formiga, eu fui fazer doce. E um desses é o que eu vou trazer hoje pra vocês aqui no Aprendi na Pandemia. É um doce que ele não tem nome, mas vai suspiro, morango e chocolate. Eu sei que muita gente aí em casa vai suspirar por essa receita. Os morangos já estão aqui picadinhos. E é nesse ponto da receita que tem uma dica bem importante. A gente coloca aqui uma colher de açúcar, que o morango mesmo não junta muita água na receita, porque senão vai ficar muito molhado. Então, a gente coloca aqui e depois tira o excesso de água que não tá aqui no morango. Para fazer o ganache, derreta 400 gramas de chocolate meio amargo no micro-ondas. Para a nanoar, adverte. Evite acidentes. Tenha mais de um metro e meio para fazer a receita. Mexendo a cada minuto. Agora, para fazer o ganache, a gente coloca, então, uma caixinha de creme de leite. O ganache pronto. Vamos deixar ele reservado aqui do ladinho. E agora vem a tarefa aqui, define o cozinheiro ou um confeiteiro na cozinha. Que é separar a clara da gêmea. Aham! Olha só! O primeiro eu passei. A gente vai precisar de quatro claras batidas em neve. Esse aqui é o ponto, então, da clara em neve. E agora a gente vai colocar oito colheres de sopa de açúcar para fazer o merengue. Aí ele bate mais um pouco. Mais uma caixinha de creme de leite aqui para fazer, então, o chantilly. Olha aqui, ó, a quantidade de água que juntou aqui no morango, ó. Como aqui é um segredinho, ó, dá para quebrar um pouquinho o suspiro. Ele não vai inteiro na montagem. Aí é só pegar um recipiente e ir colocando as camadas. Suspiro, ganache, morangos e chantilly. Repita quantas vezes quiser. Além de fazer um pote grande, também é bom fazer essas passas individuais, essas porções individuais. Fica bem mais fácil de controlar, né, a vontade de comer doce. Então, vamos ver como é que ficou. Valeu, hein, minha nossa senhora. Quem tiver de dieta, não come um negócio desse aí, não, que você vai furar a sua dieta por um mês, mais ou menos, comendo uma tacinha dessa. Que coisa boa.